E a minha convidada de hoje é Chermi Ferreira, que me ouve. Tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tá, tô tranquilo. Então tá bom. Fiquei preocupado. Falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa. Mas que bom. Não, eu tava achando que era 19 horas. Você jura? Não, 18. Na minha cabeça tava esse horário. Não, você mesmo divulgou esse horário, então não tô maluco. Tá tudo certo. Chermi, obrigado. É prazer falar com você virtualmente. Obrigada pelo convite. Espero que em breve nos falemos pessoalmente. Já vacinados todos e num mundo melhor que esse avizinho é por aí. Você tá em São Paulo nesse momento? Tô, tô em São Paulo agora. Tá, legal. Eu tô aqui também. Mas brigadão mesmo por ter aceito aí o convite. Vai ser um papo muito legal. A gente já queria falar com você fazia um tempo. Você foi meio que citada numa live há uns tempos atrás aí pelo Mozart do Projetema. Do Projetema. E também sobre o seu trabalho, né? Acho que as duas coisas. Mas antes de falarmos, né? Deixa eu só fazer uma leve introdução aqui a quem você é, né? É um perfilzinho. Se eu falar alguma coisa errada, se me corrija, por favor. Mas a Chermi é grafiteira e delizadora do Grafite Queens. Nasceu em 88 no Amazonas. Filha de paraense e manauara. É também neta de acreana e amazonense. Bisneta de Baiana e do povo Cocama. Cocama. Sua origem indígena é incorporada nos seus trabalhos que procuram valorizar a arte amazonense. Trabalhos lindos, aliás, super coloridos e incríveis. Chermi, obrigado. É isso, né? Seu perfilzinho. Obrigada. É, acho que é. Falou bastante. De quem eu sou. Bom, vamos falar mais agora. Na próxima uma hora a gente destrincha quem você de fato é. Mas Chermi, antes de começarmos de fato o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar como é que você está nessa pandemia, quarentena, como é que tem sido esse um ano e meio praticamente que a gente tem tentado se reinventar, como isso foi para você pessoalmente, como isso tem te afetado e artisticamente também, se alguma coisa mudou para você aí no seu processo criativo, se você começou a trilhar novos lugares, como é que isso foi para você? Acho que primeiro agradecer o convite de participar da live. Boa noite a todas e a todos que estão assistindo e que vão assistir, né, posteriormente. Sobre a pandemia, ela me fez até um rasgate, na verdade, de quem eu sou enquanto pessoa e principalmente enquanto artista, né? Eu moro fora, eu sou amazonense, a minha família é toda de lá e eu moro fora de Manaus desde 2010. Eu estou desde 2010 entre São Paulo e Bahia. Então, esse ano, quando teve a pandemia, a minha mãe é do grupo de risco e a minha filha mais velha mora no Amazonas, né, com a minha mãe. E aí, como todo mundo sabe, Manaus foi o caos por causa da pandemia, a primeira e a segunda onda. E por cuidado da minha mãe, ela acabou que ela foi para um sítio do meu tio, onde não tinha internet, não tinha contato de nada, que é do outro lado do Rio Tarumã, tem o Rio Negro, aí dentro do baço do Rio Negro é o Rio Tarumã. E ela foi para o outro lado do Rio Tarumã e ficou sem contato. E ela levou a minha filha, porque mora com ela, e eu fiquei meio que desesperada, assim, no começo de julho, de não ter contato com a minha mãe, de não ter contato com a minha filha e só vendo os jornais. E morte, 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 cada vez mais morte. Acabei que eu fui para Manaus, né, peguei o dinheiro que eu tinha, cumpri a minha passagem, que é a minha filha mais nova, fui para o Amazonas, porque eu queria estar perto da minha mãe, já que não estava tendo trampo aqui, só tendo esse trampo mais virtual. E eu fui, quando cheguei lá, fiquei um mês do outro lado do Rio, numa comunidade ribeirinha, junto com meus tios. E pelo convívio de estar com meus tios, que eu cresci com ele, e eles começaram a falar sobre a nossa infância, eu comecei a ter esse resgate dentro de mim, enquanto uma manauara, grafiteira, enquanto uma artista urbana, que não está na sua cidade natal. Então eu comecei a ter esse resgate de quem eu era, enquanto uma pessoa, na verdade, quando uma mulher ribeirinha, porque eu sou neta de ribeirinha, eu cresci com os povos de ribeirinho, e eu comecei a ter esse resgate. Eu só queria dar um beijo para minha irmã aqui, Sara Rebeca, minha irmã sempre está na minha live, minha irmã é a melhor. Então eu comecei a ter esse resgate, né, de toda a minha infância, da convivência com meus familiares, e como eu ia trazer isso para dentro da arte. Eu fazia um estilo de trabalho, que eu fazia 3D, né, o estilo de letra. E quando eu fui para Manaus, eu comecei a ter esse outro resgate de o que eu poderia falar do povo ribeirinho, falar do meu estado através da arte. Então eu comecei a trabalhar, comecei a mudar totalmente o meu trabalho por conta disso. E depois eu comecei também a pesquisar mais sobre as minhas origens, sobre a minha ancestralidade. Eu sabia que, né, eu tinha traços indígenas, e eu comecei a meio que a pesquisar, descobri, pesquisando, que o meu bisavô era co cama, só que também eu não sabia, e eu tinha muito medo pela minha tonalidade de cor, porque eu não vivia em aldeia. Eu não falava muito sobre isso, e nem tinha tanto no meu trabalho. Só que aí, nesse ano, eu descobri que eu sou co cama, como a minha irmã é co cama, porque a gente é a terceira geração do meu bisavô. Então até a quarta geração é povo indígena, a partir daí é descendência. Então eu sempre falava que eu era descendente, que eu era, meu avô era. E eu comecei a tomar esse posicionamento, depois que eu conheci a Cacique Bia, que ela é de uma liderança do Amazonas, então eu comecei a me posicionar e isso começou a trabalhar sobre, começou a refletir sobre meus trabalhos, de falar sobre os povos originários, falar principalmente das lideranças indígenas do meu estado, do Amazonas, das mulheres que lutam pelos povos indígenas, como a Samela Saterê, a dona Regina Saterê também, que é mãe de Samela, como a Vanda Ortega, a dona Bia Cocama e outras mulheres que são lideranças dentro do meu estado e comecei a trabalhar isso nos meus trabalhos, junto com os povos de ribeirinho, também junto com a cultura amazonense, que é isso que eu quero que as pessoas vejam no meu trabalho. Toda essa riqueza que é do povo, tanto do povo nortista, que eu sou uma mistura de acriana, de amazonense, de paraense, e também sobre o resgate, não só para mim, enquanto uma pessoa indígena, mas também o resgate da minha família, o resgate da minha ancestralidade. Isso começou a estar muito presente no meu trabalho, porque fala sobre quem eu sou e sobre a região que eu pertenço e no qual eu orgulho de ser amazonense e hoje em dia eu falo de ser uma mulher indígena do povo Cocama. Muito bem, é legal esse resgate, é legal levantar essa bandeira, a gente tem falado disso algumas vezes aqui, já que a representatividade explícita nas obras normalmente é o homem branco, quase nunca tem mulher, ainda mais mulher negra, ainda mais mulher indígena. Então acho que quando você traz essa, quando você mostra de fato esse, é a população brasileira, eu acho que as pessoas começam a se identificar mais, a gente falou, não sei se você deve conhecer, provavelmente, a gente conversou com o Raiz há uns tempos atrás, o Raiz Campo, e aí ele falou que um dia ele pintou um indígena assim, e aí passou um cara que era indígena, ele olhou aquela obra e ele ficou super emocionado, ele falou assim, cara, eu não me vejo em nenhum lugar, eu não me vejo na TV, eu não me vejo em lugar nenhum, né, e aí pela primeira vez ele tava se vendo, acho que tem uma importância quando você traz isso daí. Você falou que você passou a fazer mais isso durante a pandemia, é isso? Sim, eu tive esse resgate durante a pandemia, eu falo muito que esses dois anos que a gente vai entrar de pandemia aí, se um ano, e pouco foi, eu tive mais, foi meio que um ano sabático pra mim, enquanto artista, que eu fui me reconhecendo, não enquanto artista, mas também enquanto pessoa, enquanto mulher, eu fui me reconhecendo, então foi um ano, um monte de estudo, mudei também muita a técnica que eu usava, eu comecei a estudar muito sobre impressionismo e surrealismo, e trazer isso pra dentro do grafite, e também é uma coisa que é muito usada nos trabalhos dos, de artista amazonense, principalmente da cidade de Parintins, pra quem não sabe, Parintins é a cidade lá que cedia o boi, né, o boi garantido, o boi caprichoso, e quando você entra na cidade, quando você pesquisa sobre arte na cidade, eu acho que 90% da população paratinense é artista, ou pinta a tela, ou trabalha nos carros alegóricos, né, do boi, tem uns que estão no Rio de Janeiro e São Paulo, por causa do carnaval, mas todo mundo, todo mundo, a cidade toda tem artista, e uso muito impressionismo, e eu acabei que tive muito esse resgate, comecei a pesquisar mais sobre os artistas da minha localidade, principalmente da cidade de Parintins, que estão bastante, e eu comecei a levar isso durante esse ano de pandemia, então eu acho que esse ano que a gente teve foi um ano sabático em todos os aspectos, principalmente na arte, pra mim. Só mandar um recado, quem quiser mandar pergunta pra Shemi, pode escrever aqui embaixo, ela vai responder na medida do possível, claro. Shemi, não vai ser um papo cronológico, tá, mas a gente vai ficar falando o futuro, o passado, o passado, enfim, mil coisas aí, mas eu queria que você falasse um pouco, eu já estive em Manaus, em Belém, assim, eu acho que é uma cultura muito rica, acho lugares culturalmente ricos, assim, acho que tem uma coisa que chamou muita atenção quando eu tava lendo o seu perfil aqui, que você traz uma, você usa como referência uma escola de Nova York, né, que é uma metrópole, né, que apesar de Manaus ser também uma cidade grande e tal, mas é aquilo, né, a natureza quase não existe em Manhattan, em Nova York, ali você leva essa referência pra Manaus. eu queria que você falasse um pouco como que se deu essa, esse choque de culturas, né, no seu trabalho, imagino que seja um trabalho inicial seu lá, né. Eu só queria dar um beijo aqui pra minha tia, sabe o que eu falei que eu tava lá, do outro lado do Rio, a minha tia tá aqui, ó, aqui, Bete. Tá acessando lá do outro lado do Rio? Então, não, agora tá na cidade, tá? Ah, tá bom. Então, eu comecei, entrei no mundo do grafite, acho que foi em 2005, 2004, 2005, por aí. A cena, essa cena do movimento urbano, dessa escrita urbana em Manaus, começa bem no início da década de 90 lá, então sempre foi muito forte o movimento, principalmente o movimento de pichação na cidade, no início dos anos 2000, veio o grafite, e quando eu entrei no grafite, foi, não foi nem porque eu queria fazer grafite, na verdade, eu queria ser DJ, e eu comecei a fazer grafite por causa, eu sempre tive esse conceito que nós mulheres devemos disputar espaço, os espaços públicos sempre foram tirados de nós mulheres, então tudo que a gente faz é política, então tudo que a gente faz, a gente tá disputando ideologia, disputando pensamento, e o grafite também é uma disputa, né, você tá na cidade, você tá disputando com os lamb, com a poluição, com as propagandas, e pra nós mulheres é muito difícil, sempre foi muito difícil. Então, quando eu comecei a fazer grafite foi por isso, porque eu conhecia mais os grafiteiros, tinha poucas mulheres tão atuantes, em Manaus sempre teve mulher, desde a década de 90 no grafite, só que na época eu comecei a pintar, tinha poucas mulheres disputando as grandes avenidas, em Manaus tem uma avenida que é a Constantino Nery, que vai da zona norte de onde que eu moro, pro centro da cidade, e quem foi em Manaus não pintando a Constantino Nery nunca foi em Manaus, então assim, todo mundo sempre pintou naquela avenida, e na época eu conheci os grafiteiros, tinha poucas meninas disputando, até porque eram grupos específicos, e eu comecei a pintar pra incentivar, eu e uma outra menina, né, a gente era menina na época, a gente começou a pintar pra incentivar, porque a gente já conhecia os caras, e não era exatamente porque eu queria fazer grafite. Só que acabei que eu peguei gosto por, né, por estar na rua, sempre gostei desse movimento da rua, desse, desse, da disputa de estar na rua, acabei que eu fiquei no, no grafite, fiz, acabei meu curso de DJ, só que acabei que eu nem toco, e eu comecei a pesquisar desde 2007, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre mulheres dentro do grafite, e sobre a história do grafite nacional e mundial, pra entender, mas sobre esse movimento e também pra saber o que eu vou falar, né, quando a gente vai conversar, e no tempo que eu comecei, criava muito isso, de, se você tá no movimento, você tem que saber o que é aquilo ali, saber ter propriedade pra falar, e eu lembro que, na época, eu, o grafiteiro lá em Manaus ainda tem, né, que é o Amazon, ele meio que fazia uma sabatina comigo, sabe, de pra mim me dar alguns papelzinhos, ele falou assim, estuda, quer fazer grafite, então estuda isso aqui, e depois eu vou te perguntar, e eu meio que eu ficava estudando aquilo ali pra saber o que eu tinha que falar, pra saber como falar, acabei que eu peguei gosto, e eu acho que essa disputa, como tinha Manhattan, que o grafite começa nessa divulgação, a galera queria divulgar o seu nome, era só na questão de marcar território, Manaus também já tinha isso, dessa marcação de território, mas com o movimento de pichação, então acabou que Manaus sempre também comparado com o começo do grafite em Los Angeles, e depois pra Nova Iorque, essa marcação de território, essa guerra de gangue, Manaus também sempre foi assim, como Belém também, né, Belém das capitais, que mais teve guerra de pichação, teve morte, tinha, então teve muita guerra de pichação na região norte, Belém e Amazonas, então assim, sempre teve esse movimento, e não era muito diferente da gente comparar com Nova Iorque ou com aqui em São Paulo, mas a gente é pouco visto, a gente é pouco falado, mas esse movimento de Manaus se comparar com o início do movimento do grafite com o movimento do Amazonas, comparado com a pichação, que era mesmo esse movimento de tag, esse movimento de marcação de território, sempre foi muito forte no Amazonas. Você falou que a presença das mulheres era forte lá, né, é uma informação que eu não tinha, e você acabou indo pra lá, meio que pra marcar mais um território, e acabou que você nem, não era nem a sua meta, e você acabou virando artista, isso foi meio que por acaso, por acaso não, né? Isso, é, porque eu sempre fui envolvida, sempre gostei do grafite, da pichação, da região onde que eu moro, a zona que eu moro em Manaus, a zona norte, sempre foi muito a movimentação de picho lá, sempre foi muito forte, nas escolas que eu estudava também, então sempre conheci o movimento da pichação, sempre gostei desse movimento da escrita, sempre tive curiosidade pra saber sobre esse movimento, mas eu pertencia à cultura hip-hop, eu fazia parte de um coletivo chamado Epoian Haraporia, que significa Levanta Mulher, no Dialeto dos Maués, e aí tinha um coletivo, assim, a minha intenção era ser DJ pra esse coletivo, pro grupo de rap que tinha na época, só acabei que eu entrei dentro desse mundo, e eu sempre gostei muito de fazer essa pesquisa, e sobre as mulheres dentro da cultura de Manaus, sempre foi muito forte, desde a década de 90, a primeira que se tem registra é a Rempe, que era uma pichadora, e de lá pra cá sempre criou umas novas gerações de grafiteiras, sempre teve. É tanto que Manaus é um dos lugares onde que tem mais mulheres fazendo vandal, né, fazendo mais, esse estilo mais ilegal, e sempre ter, sempre foi muito forte na Amazonas, sempre, sim, e tem muita, muito, tem muito, sempre teve, e a geração das grafiteiras de Manaus, diferente daqui de São Paulo, começa muito nova, começa com 13, 14 anos, as mulheres estão na rua fazendo vandal, escalando prédio, pintando e tudo que é lugar, então sempre começou muito nova, e continua sempre essa nova geração, então sempre é muito movimentada a cena do grafite feminino da região norte, assim, do Amazonas. Charme, uma coisa que eu tenho falado com as artistas, mais em São Paulo, né, na verdade, assim, é que existe uma, é, uma espécie de introdução na rua, né, então, acho que assim, o homem, né, acho que ele tem esses privilégios do homem, né, ele vai pra rua e picha, vai fazendo as coisas dele, e meio que vai cavando o seu espaço ali, a mulher é, ela é, nas conversas que eu tive com algumas artistas aqui, normalmente tem esse papo de que a mulher tem que se mostrar que tem um trabalho bom, é como se fosse uma arte à parte, e normalmente elas se juntam, né, pra, tipo, faz as crios das mulheres, pra ganhar essa força e pra conquistar esse território. No caso dessa crew que você tava falando aí, era só de meninas também? Não, a Epoian Harapora era um coletivo, né, foi o primeiro coletivo organizado de hip-hop da região norte, que entrava os quatro elementos, né, do hip-hop, o break, o DJ, o grafite e as MCs, então a gente não era exatamente o coletivo, a gente não era uma cri, a gente montou um coletivo pra discutir sobre a presença de mulheres dentro do hip-hop e também pra fazer eventos de hip-hop na nossa cidade. Só meninas, né? Era só, era, na verdade a gente era tudo menina na época. Mas essa questão das mulheres, porque assim, qualquer espaço que a gente vive, não só o grafite, que a gente tem encontro das estudantes da UNE, né, encontro nacional das estudantes da UNE, da União Nacional dos Estudantes, tem encontro da UNE que é todo mundo, a gente tem encontro de secretariadas, né, que são as mulheres que fazem secretariado, a gente tem encontro das cientistas, então assim, nós mulheres a gente precisa se auto-organizar pra se auto-fortalecer. Os homens, normalmente, na nossa sociedade, eles nascem auto-organizados, nós mulheres temos que aprender a se auto-organizar. Por isso que é necessário a gente falar, a gente se organizar, precisa de crio, precisa de grupo de mulheres, porque a gente tem essa necessidade, enquanto ser humano, de se auto-organizar pra se auto-fortalecer. A gente vê que quando somos crianças na rua, os meninos se juntam pra jogar bola, as meninas são mais acolhidas e tem esse discurso que sempre teve, que nós mulheres disputamos umas com as outras. Então, fica aquele negócio de cada um do seu grupinho ou se cria dizendo que homens é melhor pra ser amigos do que mulheres. Então, nós mulheres precisamos se auto-organizar e isso interfere de várias coisas. Uma coisa legal dessa auto-organização, a Thais aqui com o cama, ela é minha parente, ela é do povo com o cama também, mas isso é incrível, ela faz grafismo no corpo. Legal. Então, um grande exemplo sobre essa auto-organização de mulheres, em vários aspectos, em Manaus existe uma associação chamada Associação de Mulheres Saterema Ways, que elas trabalham com artesanato. E isso foi criado para as mulheres que saíram dessa, que o branco tirava essas mulheres das suas aldeias, levava pra cidade grande e ela sofreu vários tipos de violências. A presidente, que é a avó da Samela Satere, que eu não lembro o nome dela agora, se a Thais está aqui, ela poderia lembrar. E ela entendeu que ela precisava se auto-organizar pra ela fortalecer as mulheres Saterema Ways dentro da cidade de Manaus. Então, a nossa importância de nós mulheres dentro do grafite se auto-organizar é pra isso, pra gente se auto-fortalecer, pra gente se sentir autossuficiente e pra gente é importante, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente negue, mas pra nós mulheres é muito importante a representatividade. Uma mulher está no poder, a gente consegue se ver. Aí se está no poder. É a avó da Samela, Thais, não é a dona Regina. Então, a importância da gente se auto-organizar, por isso existe a Scriu e existe eventos de grafite focado pra mulheres, porque é essa nossa necessidade de a gente se auto-organizar pra gente se auto-fortalecer, sabe? É uma musiquinha que tem, que a companheira me ajuda, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então, essa interligação de nós mulheres é importante pra gente se fortalecer enquanto artista, principalmente disputar a rua. É legal isso que você está falando, porque você acabou de falar disso, desse fortalecimento, nas conversas que eu tenho feito com as outras artistas também, todas relatam casos de machismo, porque é isso, né? Acho que não é o ambiente do grafite que é machismo, que é machista. Acho que a sociedade é machista. Minha mãe! Que a sua mãe tá aí? Tá, Cristiane. Beijo pra mamãe. Mas como eu estava falando, acho que não é o ambiente do grafite que é machista. A sociedade é machista, né? Então, acho que todos os lugares são machistas. E elas relatam casos, assim, horrorosos, principalmente, sei lá, a pessoa grafiteira namora um cara que é grafiteiro também, aí, tipo, parece que é só o cara que grafita, que ela não tem esse talento, né? Você tem algum relato, assim, de machismo que você viu? E outra coisa também, acho que comparar machismo é complicado, mas, assim, da região norte... Um grau. É, você vê a diferença da região norte pra cá, nesse meio do grafite, especificamente? É, então... Eu sempre falo... São perguntas que eu não respondo. É como é ser mulher no grafite? Porque eu sou mulher em todo o âmbito da minha vida, então eu sou mulher. Sim. E como é ser mulher em um espaço totalmente masculino? Também não acredito nisso, porque nós mulheres tá dentro da nossa entrevista. Olha o meu tio! Foi me ensinando o meu tio ontem. Gente, minha família toda tá aqui. Então, somos... Nós somos... Então, eu sou mulher em todo aspecto, e eu também... E o grafite também sempre teve a presença de mulheres dentro do grafite. O machismo, ele tá enraizado na sociedade em todo o âmbito. Se eu fosse lavadeira, eu ia sofrer racismo. Se eu fosse motorista de Uber, eu ia sofrer machismo. Porque a gente vive na sociedade. Então, no grafite também a gente vai sofrer. Existe uma desconstrução muito grande, eu acho, de alguns homens dentro do grafite. Eu tô vendo isso, mas também por uma geração de várias mulheres. Desde a década de 70 até hoje em dia, mulheres estão lutando muito pra presença das mulheres dentro do grafite. Relatos comigo, aconteceu vários. Mas também porque eu bato muito de frente, né? Aqui minha mãe, que eu sou criada por mulheres fortes. Como minha mãe, a minha irmã, a minha avó. Então, eu sempre me posicionei em tudo que foi aspecto. Então, acaba que eu sofro bastante. Mas também porque eu me posiciono. Até porque eu sou mãe de duas meninas. Então, eu tenho que me posicionar. Porque o meu pensamento é que eu tenho uma sociedade mais livre e mais segura pra minhas filhas. Mas eu conheço vários relatos de estupro em eventos de grafite. De meninas estarem alcoolizadas, estuprarem. Um relato do Chile. Que um cara chamava as meninas pra fazer grafite. Elas iam só coisas, estupravam essas meninas. E o cara meio que tem um nome no Chile. Então, nunca acusaram ele de nada. A Joy acabou de comentar que ela já sofreu o preconceito técnico dos caras querendo dar pitaco no nosso trabalho. É o man explaining do grafite. Então, eu acho que o lance do pitaco, acho que acaba que todo mundo dá pitaco em todo mundo. Mas existe como você fala. Muitas vezes os caras, eles querem falar de uma forma meio que de eu sou professor, entendo e você não entende. Sendo que, por exemplo, a Joy, ela já é formada em arte. Então, se ela tá há muito tempo já, muito além do que ela tá fazendo. E pelo fato, às vezes, não conhecer a mulher, acaba que a gente... Os caras chegam pra querer ser o professor e às vezes não sabem chegar. Mas, de várias situações... E isso, o machismo no grafite começa desde a década de 70. A gente tem a Lady Pink, que começou a pintar em 1979. E a geração dela e a geração anterior a dela, na década de 70, ali, com a Shermie 65, elas contam que... A mesma coisa que a gente escuta hoje em dia, ela escutava na década de 70 e 80, né? Que era a Lady Pink, por exemplo, começou a pintar em 79. E como ela explodiu que ela pintava muito, os caras diziam que não era ela que pintava. Que era os caras que ela andava. Que ela só tava pintando porque ela tinha um namorado que era grafiteiro. Muitas grafiteiras não pararam de pintar porque era um movimento sexista. Os caras diziam que ela só tava pintando porque ela estava transando com outro grafiteiro. Ou que ela só tava pra querer transar com algum grafiteiro. E muitas delas tinham namorado grafiteiro, queriam pintar e eles proibiam. Então, assim, desde a década de 70 até hoje, a gente vê as mesmas coisas que a gente escuta nos mesmos lugares. E, às vezes, os caras falam que é mimimi quando a mulher bate de frente. Eu tenho uma briga muito grande. Eu tenho uma guerra com vários grafiteiros. Por conta dessa questão de machismo, de homem grafiteiro engravidar mulheres e abandonar. Tem até um que tá assistindo a live. Que engravidou uma mulher e abandonou o filho pequeno. E já tentaram me processar pelo meu posicionamento. Então, o movimento no grafite, como o movimento da sociedade, a gente sofre machismo de todos os âmbitos, de várias maneiras. E eu acho que é um passo. Mas eu acho que a geração da Shemin, da Uva, da Stone, na década de 70, da Michelle, da Bárbara, de Manhattan, das meninas de Nova York, até a geração da Lady Pink, que ela fez, sofreu muito machismo. E ela pegou, fez o filme e o de estádio. E ela acabou que, por causa do filme dela, teve várias mulheres que grafitaram. E cada vez vem essa geração. Então, a geração da Yama, que é a primeira grafiteira que se tem registro na cidade de São Paulo. Que a gente pode falar, a primeira grafiteira do estado de São Paulo, a Yama, que é da Zona Norte. Até a minha geração e a geração da Joy, que é mais atual, de outras meninas de dois anos pra cá, tá tendo uma geração de mulheres se posicionando mais. E a gente tá tendo também uma geração dos caras ter essa consciência com a importância de escutar. Eu acho que é necessário os homens aprenderem a escutar nas mulheres. Se uma mulher fala que a sociedade é machista, tranquila, ela pode estar, sei lá, equivocada. Mas se tem 300 mulheres lutando, dizendo que a sociedade é machista, que nós mulheres temos que se posicionar, que o nosso direito é o nosso corpo, que a gente tem direito de trabalhar, que a gente é livre de ir e vir sem ninguém mexer com a gente na rua, é porque alguma coisa tá errada. E esse, e esse posicionamento que a gente teve, por exemplo, na Bahia, os caras, os baianos tiveram a consciência disso. Então, no movimento do grafite baiano é muito tranquilo ser mulher. Assim, é um movimento muito legal. A gente pode se divertir, a gente pode dançar, a gente pode rebolar em eventos de grafite, dançar, que ninguém fala nada, porque os caras começaram a entender que é o nosso corpo e não tem. Os caras meio que começam a perceber algumas brincadeiras, sabe, que acontece. Ou os caras, se aconteceu alguma coisa comigo, sei lá, uma vez eu tava pintando e eu tava de sorte curto, o cara parou pra ficar olhando minha bunda. Os caras ficaram do outro lado só olhando, esperando o meu posicionamento. Ele não falou, caralho, a charme precisa de ajuda. Eles ficaram, quando eu tomei o posicionamento, eles vieram e falaram, ó, qual que foi e tal. Mas o primeiro eu tive que falar. Então, eu acho que essas mulheres atuais no grafite, elas estão se posicionando mais. E eu acho que com a... As pessoas tendo mais acesso à internet, alguns homens estão tendo mais essa consciência. Então, eu acho que é um processo muito também de nós mulheres de conversar. Eu acredito muito que a gente precisa de aliados e não de uma guerra de gênero. Então, eu prefiro conversar com você, que você entenda o meu lado e você esteja junto comigo na luta, do que eu falar assim, ah, tá um escroto, tá uma chuta, e às vezes é tão natural certas coisas que os caras fazem que eles nem se tocam. É igual quando a gente falar sobre, ah, não tem mulheres em eventos de grafite. E pra alguns caras, eles nem percebem. Eles falam que não é mentira, porque é tão natural só ver homem que se ele não vê mulher, se não tem mulher, pra eles é normal. Enquanto uma mulher não falar, não, mas peraí. E tem alguns homens que entendem, e eu acho que isso é normal. Os que entendem, a gente deve conversar. E tem cara que não entende que a gente não pode fazer nada. É igual a gente falar de branco. Tem branco que pode ser aliado na luta antirracista, que vai entender, e tem gente branca que não, que é racista mesmo. Então, eu acho que tem essa muita questão da gente sentar e conversar, e tentar mudar pelo diálogo e não pela guerra, independente também da situação. Agora, na região norte, é tranquilo também. A gente nunca nem discutiu sobre... Chegou muito cedo. Chegou muito tarde, na verdade. Essa é a discussão do machismo, do feminismo dentro do movimento do grafite. A questão do Amazonas é muito a pintar. Tá na rua pintando, todo mundo te respeita. Agora, é aquele lance. O errado tá errado, é errado e vai ser cobrado. Eu acho que não tem muito esse discurso que a gente tem, tanto no Nordeste, quanto aqui no Sudeste. Deixa eu aproveitar e ler aqui o comentário da Joy. Ela tá falando que o próprio mercado da arte mostra isso. A disparidade de uma obra de arte feita por um homem em relação a uma mulher. Até mesmo na história da arte, a mulher nunca foi vista como protagonista. É verdade. Mas, como eu tava falando, acho que não é uma exclusividade do mundo das artes. Acho que é qualquer... Você mesmo falou, né? Se você fosse qualquer coisa que você quisesse ser, você ia sofrer da mesma coisa. Eu acho importante dar voz ao trabalho de mulheres. A gente, na Orte Fora do Museu, tem procurado equilibrar quem a gente chama aqui. Chamar bastante mulher também, pra não parecer só, tipo, 50 caras falando de arte urbana, sabe? Acho que as mulheres têm um espaço e acho que elas têm que ser ouvidas, assim. E, Xé, me aproveita. Mas eu acho que também a gente pode conversar... Só um parêntese, assim, quando se fala, chama muito mulher, uma coisa que eu também não dou muita entrevista, eu parei de dar. É que, por exemplo, se tem eu e o Bonga, né? Que é um cara incrível do grafite. Pro Bonga, vão fazer várias perguntas do Bonga sobre grafite. Quando vão perguntar pra mim, vão fazer a mesma pergunta que faz pra toda mulher. Como é ser a mulher no grafite? E como eu não tivesse a técnica ou a pesquisa ou conhecimento que o Bonga tem. Então, é uma coisa meio que eu já parei de falar. Ah, gente, eu não vou falar sobre isso, porque, assim, a mesma coisa que os caras falam, eu também posso falar, porque também eu sou uma pesquisadora de grafite há muito tempo. Eu pesquiso muito sobre grafite, muito, muito mesmo. Deu pra perceber. Achei informações muito legais aí. Então, deixa eu só pegar o gancho já, pra gente não ficar só focado em machismo, né? Acho que a gente pode falar de coisas mais legais. Eu também gosto. Mas eu queria falar justamente era do seu estilo, assim, porque o seu estilo chama muito a atenção, né? Eu acho que tem uma coisa na arte em geral, seja grafite, seja qualquer arte, que seja que é um estilo, quando um artista chega num estilo, você consegue identificar um estilo, é melhor do que qualquer coisa, assim, porque você, não quer dizer que ele não pare de evoluir, né? Você mesmo tá falando, no ano da pandemia, você pegou pra se reinventar. Fazer coisas novas. Mas o seu trabalho, ele tem uma cara específica que eu acho muito legal. E aí eu queria te perguntar justamente de como que foi esse processo até chegar nessa cara de hoje, né? Do seu trabalho, nesse estilo que você tem hoje. E as principais influências, sejam de pessoas, eu sei que você tem essa influência indígena forte, né? Mas como que você construiu esse estilo que você tem hoje? Então, eu comecei, eu entrei, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa como no Povo Ribeirinho. E quando eu comecei a trabalhar sobre o Povo Ribeirinho, que tem a ver com o meu... A primeira tela que eu pintei com esse estilo foi pra pintar o meu avô, né? Meu avô, ele faleceu ano retrasado. E ele era capitão de bordo. E eu tenho muita referência, né? Eu comecei a querer... Eu peguei um... Eu fiz um estudo sobre fotografia. Na verdade, eu estudo muito fotografia. Principalmente de fotógrafo da região norte. E eu fiz o meu avô, né? Um menininho no barco. Em referência ao meu avô, porque eu não estava com ele quando ele faleceu. E ele faz muita parte da minha infância. Né? Vivi muito com o meu avô nos barcos dele. E eu fiz pra dar de presente pra minha tia. A partir daí, eu comecei... Eu entrei mesmo nessa... Mergulhei. E eu comecei a ver cores específicas. Por exemplo, cores do norte. Né? É... Eu uso muito... Hoje em dia, eu uso muito marrom e preto por causa do... Do Rio Negro e dos Solimões. O preto muito por causa do Urucu... Do Genipapo, da tinta de Genipapo. Por tudo que a riqueza que a tinta de Genipapo traz. Muito vermelho por causa do Urucu, por causa da terra. E por causa também da luta dos povos indígenas. Trago muito amarelo, muito laranja. Que tem a ver muito com solo, muito com planta, muito com copaíba, muito com andiroba. Muito que tem a ver muito com a minha infância. Tem a ver muito com o norte. Muito sobre as comidas do norte. Trago muito verde. Então, eu trago muito elemento que tem a ver com a fauna e com a flora, no geral. Né? Do Amazonas. E trago isso dentro do meus trabalhos. Pra quem olhar, vê o norte e tudo que eu tô fazendo. Vê a região amazônica, vê a Amazônia, vê a floresta. Vê os povos indígenas. Vê o povo ribeirinho. E também vê a cultura do norte, que eu acho que é muito importante e todo mundo tem que conhecer. E principalmente, os próprios amazonenses também têm orgulho do que a gente traz. Eu acho que o nosso estado é um estado muito rico. Como tu falou, muito em cultura. E essa referência, que eu tento, eu estudo muito o Impressionismo, mas eu trago muito esses artistas do Amazonas. Tem um senhorzinho, gente, tem um senhor chamado Maciel. Ele não tem rede social, mas o trabalho dele é incrível. Eu encontrei numa galeria virtual, né? Que tem em Manaus. E eu comecei, ele relata muito sobre, ele é de Parintins, ele relata muito sobre o cotidiano de Parintins ali, a balsa, os barcos chegando na cidade, a venda das coisas. E aí tem uma pegada muito impressionista. E eu comecei a pesquisar essas pessoas, na verdade. Porque pra mim, eles são minhas referências. Eu sempre trago pessoas próximas de mim, da minha região, como minhas referências. E comecei a pesquisar, estudando muita técnica sobre impressionismo, que é isso que eu quero trazer pra dentro do grafite. Eu acho que tem um grafiteiro que é o Ignore, né? Por favor. Que ele traz muito isso, eu acho o trabalho dele incrível. Se eu não me engano, ele é de São Paulo, eu acho, que tá morando em Florianópolis, alguma coisa assim. E o trabalho dele incrível. Então, assim, de grafiteiro eu tenho ele como referência atualmente. Tenho muito ele. E também eu tenho muita referência com os artistas latinos. Colômbia, Chile, onde eu possa... O meu celular caiu aqui, vai voltar. Eu tô te ouvindo, mas não estou te vendo. É, peraí. Eu nem sabia que era possível isso. Eu ia até te perguntar, Hugo, do seu avô, é obra que você pintou na Zona Leste ali? É o mesmo? É aí que eu voltei. Eu não estou te vendo. Não, tá me vendo agora? Não, deixa eu ver se eu tenho que te chamar aqui. Tenta sair, eu te chamo de novo. Não, mas eu não tô te vendo, juro que eu não tô. É? É. Então eu vou sair aqui. Sai, eu já te puxo rapidinho. Vamos ver se deu certo. Foi convidado. Estou esperando ela aparecer aqui. Você tá me ouvindo, Xermi? Na verdade, eu não sei se você está me ouvindo. Mandei o convite pra ela, esperando ela voltar. E, gente, quem quiser mandar pergunta pra ela, a gente tá chegando na reta final. Tem mais uns 20 minutinhos aí. Mas fiquem à vontade. Mandem coraçãozinhos, mandem perguntinhas. Estou esperando ela voltar. E aí a gente retoma. Já mandei o convite? Calma aí, ela mandou aqui. Solicitações. O que acontece? Convidar. Estou te chamando agora aqui. Acabei de te mandar o convite. Vou dar uma olhada aí. Aí, voltei. Foi, foi, foi. Estava com medo já de você ter subido. Onde a gente estava falando? Esqueci. Estava falando sobre alguma coisa da tela do meu avô. Ah, é. É que a gente, no Arte Fora do Museu, a gente colocou umas obras suas aqui. Daí tinha uma obra na Zona Leste, né? Que chama Natural do Amazonas. É o seu avô ali que tá retratado ou não? Porque é um cara num barco também. Eu fiquei imaginando que fosse. Meu tio. Ah, seu tio. Não, esse é meu tio. Meu tio que eu fiquei lá na casa dele. Meu tio Tinoco, que tava aqui. Ah, então tá bom. E como que é essa relação que... Eu quero voltar um pouco e falar do seu estilo. Mas é que você falou do seu tio. Você acaba retratando muitas pessoas que você conhece, né? Pelo que você tá me falando. Como que os retratados se sentem, assim, sendo homenageados? Se vendo eternizados, né? Enquanto dure no grafite. Como que... Então, eu primeiro troco... Na verdade, eu tenho umas referências, principalmente da minha família. Vocês compartilharam uma senhora meio que cortando algo assim. É minha avó, que a minha avó também faleceu. Eu tento resgatar sobre as memórias dos meus ancestrais dentro do grafite. E também eu retrato muito sobre as mulheres de luta, né? Eu fiz a Samula Satere Maués, que ela é da Associação Amins, que é a Associação de Mulheres Satere também. Que foi aqui na Zona Leste de São Paulo que eu fiz ela. Eu faço muito essa referência sobre mulheres de luta do meu estado, né? Eu sempre tento fazer... Sempre eu fiz muito isso. Sobre quando eu vou retratar alguém. Sempre são pessoas próximas e pessoas de luta, isso pra mim. E como eu fiz a Wanda Ortega também, eu fiz ela, né? Que foi a primeira mulher indígena a ser vacinada no estado do Amazonas. Ela tá numa luta muito grande sobre a saúde dos povos indígenas e sobre os povos indígenas. Também que eu fiz a Samula Satere também. Eu fiz uma alta liderança indígena, que agora eu não lembro o nome, que é ela. Falando sobre a ancestralidade, é ela a mãe dela e a filha dela. Então, sempre eu retrato muito as mulheres de lutas, sendo elas indígenas ou não. Mas, principalmente, mulheres indígenas. Pela narrativa que a gente tá vivendo agora, eu acho que é importante a gente enaltecer sobre essas mulheres de luta. E que elas são poucos vistas e elas sempre estão na linha de frente ali nas lutas. Então, eu sempre tento retratar. E também retrato muito sobre a minha família. Minha avó, meus avós, as minhas filhas também. Que são... O que eu tô deixando pro mundo são elas. Então, eu sempre... E amigas minhas também, eu sempre tento retratar pessoas próximas. Principalmente pessoas de luta, que eu sei que são de luta. E eu acho que é necessário elas serem representadas no muro. Como a gente, sei lá... Tem tanta gente que faz tanto famosos por aí afora. E, às vezes, a gente esquece de quem tá do nosso lado e que também tá aí lutando diariamente. E eu tento fazer isso. Mas eu sempre converso antes. Sempre peço autorização de imagem, né? Se quando é um fotógrafo tirou, eu peço do fotógrafo. Se ele autoriza, que é o trabalho dele, que eu vou fazer uma releitura. E também, eu sempre peço da pessoa. Sempre pergunto se eu posso fazer. Até pro fato que eu tô usando uma imagem, explico o todo. Tento explicar o motivo por que eu tô fazendo ali. Pra pessoa saber aonde a cara dela tá sendo retratada aí no mundo afora. Mas até hoje, sempre... Como foi pessoa de muito que eu conheço, acaba que eu conheço. Sempre agradeceram. Eu nunca tive nenhuma tenta. Mas também, eu sempre pergunto antes se eu posso usar. Quando a pessoa autoriza, eu falei, tá bom. Então, eu vou usar. E eu uso antes, mas... Não. Não, mas já aconteceu de alguém falar assim, não, não me retrata? Não. Graças a Deus, não. Que bom, né? E também são pessoas muito próximas a mim, né? Que eu tento retratar. E já aconteceu também de gente te pedir, assim? Tipo, faz um desenho meu aí. Não. Nunca pediram. Que bom. Então, a curadoria é só sua. Melhor dos mundos, né? Voltando um pouco pra falar do seu estilo. Você falou das referências de cores, né? Eu achei muito legal isso que você está falando das cores que remetem à sua ancestralidade, né? Remetem à sua origem. Você consegue dar conta disso só com as cores do spray ou você busca outras tintas pra conseguir ilustrar isso? E o que dá o melhor resultado, na verdade? Eu só queria dar um aqui. A de Joana Tikuna, que ela é cantora, tá? Do povo de Tikuna. Eu achei um artista hoje. É, e o Turenco, ele é um artista e curador do Amazonas, assim. Uma grande referência pra nós, pra nós do Amazonas, o Turenco. Ele é um grande artista e um grande curador. Já fiz várias exposições por causa do Turenco aí, pela curadoria dele. Então, hoje em dia eu tô tentando usar muito latex nos meus trabalhos, quando eu vou fazer na parede, né? Eu tô querendo mesclar muito isso, né? Eu tô tentando usar muito o pincel, porque é uma coisa que eu tô gostando muito de trabalhar com o pincel. Mas com o spray eu consigo trabalhar bem porque eu misturo muita cor. Se eu sempre misturo as cores das lágrimas, eu consigo fazer várias tonalidades do que eu quero, assim. Então eu sempre tô misturando cor, então eu consigo várias tonalidades. Vamos falar um pouco do Graffiti Queens? Eu queria que você contasse a origem do Graffiti Queens e a atuação do Graffiti Queens hoje. Eu só queria falar rapidinho numa série. Ai, caramba. Que é sobre papel plantável. Gente, eu tô encantada com papel plantável. Eu posso plantar papel. Olha aí. Só pegar aqui que sempre vai guardadinho. Aqui. Que bonito. Até uma textura legal, né? Dá pra ver daqui a textura. É. Então, isso aqui é de folha de rúcula. Sério? Que legal. Sério. Então, mesmo que a pessoa, sei lá, compre rasgue, ela pode plantar. Que demais. Elas são folhas plantáveis. Eu comprei uma série. Eu comprei umas pra fazer uma série sobre o processo da farinha, né? Que isso também remete muito ao meu avô, que ele era vendedor de farinha nos interiores do Amazonas. E eu tô fazendo nesse papel plantável e todas as tintas que eu tô usando, ele é natural. Eu tô usando muito urucu, folha, tinta de folha que eu tô fazendo. Tinta de barro, tinta de barro também. Pra usar essa coisa mais de sustentabilidade e usar menos coisa pra poluir. Já eu poluo muito usando spray. Então, pelo menos no papel, tentar usar coisas que não vão agredir tanto a natureza. Mas falando sobre o Grafite Queens, eu sempre movimentei, sempre quis movimentar a cena feminina desde o começo do Grafite, quando eu comecei a fazer Grafite. Pelo fato de eu sempre achar que é necessário nós mulheres estar disputando os espaços. O Grafite Queens eu comecei a fazer em 2015. Eu faço evento de Grafite desde 2007. E o primeiro evento que eu fiz feminino foi em 2008, no Amazonas. Foi o primeiro encontro de Grafite feminino na região norte. Fez em Manaus. De lá pra lá eu comecei a fazer vários outros tipos de eventos. Mas comecei a fazer muito evento misto. Eu faço um na Bahia que chama Bahia de Todas as Fores. A gente tá pra nossa sexta edição. Era ano passado, só que teve a pandemia. E acabou que a gente meio que fechou. Até esperar estar seguro. Aí em 2015 pra 2016 eu comecei a... Eu sempre gostei de participar de eventos de Grafite. E eu sempre pesquisei sobre as mulheres dentro do Grafite. E como a Joy falou, nós mulheres sempre é apagada. E como a gente é apagada em tudo, no Grafite também a gente é apagada. E... O Grafite aqui no Brasil começou com esse lance das revistas. Depois da revista teve os fotologues, os flogão, né? Que era de divulgação. Aí depois veio essa explosão das redes sociais. Várias... Várias superfícies. Vários blogs. Vários sites sobre o Grafite. E sempre eram poucas mulheres e muitos homens. Eu sempre conheci muita mulher no Grafite. Sempre pesquisei, sempre teve muita mulher no Grafite. Só que nunca tinha. Nem na revista. Nem nos blogs. Nem nos sites. Nem nos Instagram da vida. E eu comecei a ficar encucado. Por que não? E nos coques tinha, sempre era a bunda da mulher aparecendo. E o trabalho era bunda, bunda, bunda. Mulher... As bundas das mulheres. Mulher pintando. E quando eram os homens, eram os trabalhos dos caras. Nada contra que mulher que pinta aí mostrando a bunda. Que eu acho que tem que mostrar mesmo que é bonito. Mas também não mostra a foto da bunda dos caras e postava das mulheres. E eu comecei a criar um discurso sobre uma narrativa sobre direito à cidade. E principalmente sobre o nosso posicionamento de mulheres dentro dessa narrativa. E nessa disputa de mulheres na cidade. E quando a gente analisa o nosso país totalmente sexista. Tudo que se vende... Se vai vender um carro, se vai vender um tênis. É o nosso corpo. É o corpo das mulheres. Nada vende o produto. Se você é um carro, se é uma cerveja, se é um tênis, se é uma geladeira. Tudo mostra o nosso corpo. E no grafite, pra divulgar, pra ter likes. Que a gente tá na geração de likes, na geração de curtida. Tem que ter corpo. Porque o trabalho da mulher só por si não se valoriza. E também o grafite. Só o grafite não curta. A galera não curtia. Mas sei que se pode dar uma foto de uma mina bonita. Que eles pesquisam qual é a foto da mina que vai mostrar a polpa da bunda e bate. E eles postavam. Isso começou a me incomodar. Eu falei, ah, vou criar um perfil pra divulgar o trabalho das mulheres. Mas o trabalho das mulheres, não as mulheres enquanto pessoas. Que é assim que se faz com os caras. Divulga o trabalho dos homens e não divulga eles. Eles enquanto pessoa. E eu comecei, criou o Grafite Queen, pesquisei sobre qual seria o nome. Dentro do movimento do grafite, dentro do dialeto do grafite, existe o King. Que eram os caras que tinham mais movimento. Eu falei, eu não sou King porque eu sou mulher. Então eu sou uma Queen. Então eu sou uma mulher. Sou uma rainha. E eu fiz o Grafite Queen inspirado nas mulheres da década de 70. Que eu pesquisava. E eu criei o Grafite Queen. Isso era só realmente pra divulgar o trabalho das meninas. E pra criar realmente, pra criar uma disputa política, ideológica e de espaço junto com os outros espaços de grafite. Que não divulgava o trabalho das mulheres, e sim só o trabalho dos homens. E eu via muitas mulheres questionando. A Bárbara Goy botou bem aqui, ó. O problema não é sobre a bunda. É só a bunda. É querer mostrar só a bunda. E o trabalho fica em terceira opção. É bem isso. Então eu comecei a criar o Grafite Queen pra uma disputa. Eu sou uma mulher de disputa. Disputa ideologia. Disputa espaço. Eu acho que nós mulheres precisamos disso. A gente só tá nos espaços porque a gente disputamos. A gente só teve uma mulher na presidência porque foi disputado. Então tudo é muito disputado pra nós mulheres. E no Grafite também vai ser disputado. Infelizmente a gente vive nessa sociedade de que temos que disputar. Não disputar entre nós. E nem disputar com os homens. Disputar espaço pra nossa divulgação. Disputar com pessoas. Que eu acho ridículo isso. E eu criei o Grafite Queen pra divulgar o trabalho das mulheres. Só que aí eu sempre trabalhei... Eu sempre fiz muito projeto de eventos de grafite. Sempre fiz muita oficina. Já fiz oficina em vários lugares do país. Voltado pra mulheres. E o Grafite Queen acabou criando uma outra perna. Além de ser só essa revista digital ali. De trabalho. Comecei a fazer entrevistas. Aí depois eu sempre participei de eventos de grafite. Sempre participei. E eu ouvia muito discurso de mulheres falando que não participava. Que não tinha mulheres no evento de grafite. Eu queria saber por que não tinha. Porque eu sempre fui. E eu tenho duas filhas. E eu... Como qualquer outra mulher pra fazer qualquer coisa. Não, a gente tem que rebolar. E eu rebolava. Mas deixava minhas filhas. Porque eu sempre quis ir pra evento de grafite. E tinha muita mulher que não queria ir. E eu comecei a entender. Ouvi os caras falando. Ah, porque elas vão. Porque elas não querem. Mas eu também comecei a ver as mulheres. Também comecei a mim e a ver. Ou por que elas não vão. Primeiro... Se eu sou mãe, é muito difícil a gente sair com criança. Eu sou mãe solo de duas meninas. Era duas meninas pequenas. Eu tinha uma amiga... Eu dou que eu grafite. A minha filha mais nova tinha três. E a outra tinha oito. Então, pra mim, era muito difícil pintar. Eu tinha que fazer um rebolado. Uma semana pra mim conseguir deixar assim com alguém. Até porque eu morava na Bahia. E a minha família é toda do Amazonas. E a minha irmã mora no Rio de Janeiro. Então, eu não tinha família. Eu tinha... Eu tenho uma família, na verdade, de coração lá. Mas eu reabolava outra situação. É porque nós mulheres... A gente é muito disputar. A gente é criar muito... A gente tem que ser sempre melhor. Se a gente é boa... Mas pra gente estar no espaço... A gente tem que ser três vezes melhor. Pra estar naquele espaço. E se a gente quer estar no espaço de poder... A gente tem que ser quatro, cinco vezes melhores. E era uma outra situação. Tinha os filhos, outra situação. E o dos filhos, porque os eventos não acolhem as crianças. A gente vive em uma sociedade tão escrota... Que a gente fala muito sobre... Que as crianças são o futuro do Brasil. Mas a gente não acolhe as crianças do futuro do Brasil. Nenhum espaço quer criança. Nenhum. E um monte de gente não gosta de criança. Então, muita mulher não vai pra eventos de grafite... Porque tem criança pequena. E a criança, ela chora. Ali não é um espaço de criança. A criança se estressa. A criança quer pegar em tinta. A criança passa tinta no trabalho dos outros. E as pessoas não gostam. E quando a criança chora, a mãe se sente incomodada. E às vezes elas não vão. O ponto dos filhos, porque os eventos não acolhem as crianças. O segundo, porque essas disputas... Faz que as mulheres estão pintando. Tá todo mundo olhando. Meu, que se olhar de cobrança lá, que ela vai errar. E muitas mulheres se sentem assim. Não vão. Outras... A gente vive em uma sociedade que a cada cinco minutos... Uma mulher é estuprada. Uma mulher é violentada. Ou 90% das mulheres... Ou 99% das mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência. Ela seja psicológica, patrimonial, física, financeira. E tem mulheres que já sofreram essas violências. Então elas não conseguem ir pra espaços mistos. Não é frescura. Quando a gente fala em violência, é muito grave. E eu sofri violência psicológica, física, financeira. Então eu sei como que é. E patrimonial. E ser taxada como doida. Então são vários itens que eu comecei a entender. Que era necessário ter um evento pra mulheres, mas que é acolher essas mulheres no modo geral. Pra acolher uma mulher que... Pra acolher uma mulher que é mãe, que vai ter um espaço pra essa criança. Que ela vai poder pintar nesse lugar. Vai poder beber nesse lugar. Vai poder brincar. Vai poder pintar bem. E a criança dela vai ser bem acolhida. Outra. Um espaço onde essas mulheres vão se sentir bem pra pintar e produzir. Sem sentir que tá todo mundo naquela cobrança. Mas também ter um espaço onde que a produção seja de homens. Pra eles entenderem a nossa necessidade. Porque às vezes a gente fala. Ah, não. É frescura. Mas o cara, ele é pai. Ele sai pra pintar. A mulher dele vai cozinhar pro filho dele. A mulher dele vai cuidar. Ah, ele vai chegar, vai ter comida pronta. O filho dele vai estar arrumado. Já estudou. E nós mulheres, não. A gente tem que sair. Quem é casada e tem filho, a gente tem que sair. Tem que deixar a comida pro marido. Tem que deixar tudo pronto. Às vezes tem que levar a criança. E quando chegar, vai ter que cozinhar. Passar então todos os processos que o homem não tem. Às vezes o cara não entende. E eu comecei a falar. Ah, vou fazer então um evento. Onde que eu possa acolher principalmente. Onde que eu poderia acolher as mães. Que eu poderia ver as minhas amigas. As mulheres que eu conheço. As mães poder pintar. Beber a vontade o dia todo. E ter um espaço para as crianças. Para as filhas delas. O primeiro ponto foi isso. Porque eu queria isso. Pra mim. Eu queria isso. Eu queria um espaço. Pra que eu pudesse levar as minhas filhas. Poder pintar. E as minhas filhas estar pertinho de mim. Porque é muito difícil a gente viajar. E a gente não poder levar as crianças. A gente fica com remorso. A gente se sente a pior mãe do mundo. E foi aí que eu criei o grafite. Ficou isso pensando nas mulheres que são mães. Pensando nas crianças. E depois eu comecei a pensar nas mulheres de Norte e Nordeste. Para vir para o Sudeste. Porque São Paulo é a metrópole do grafite no Brasil. Todo mundo. Acho que todo mundo tem que ter uma experiência de grafite aqui em São Paulo. Então foi muito pensar nessas mulheres do Norte e Nordeste. Vim para cá. Então se o grafite depois ele deixou de ser só uma plataforma digital. Ele virou um evento de grafite. Começou a ter vários projetos paralelos. De oficinas de grafite. Começou também a criar produto. A gente teve já a agenda do Grafite Queens. Sketchbook do Grafite Queens. Copo do Grafite Queens. Então está criando vários produtos. E sempre pensando nas mulheres. Ah, vou fazer um produto do Grafite Queens. A gente vai fazer um produto do Grafite Queens. Mas bora retratar um trabalho de alguma mulher. Onde que ela possa ganhar esse dinheiro. Ou que possa ser divulgada a arte dela. E o nosso último produto. Que eu mais amo no mundo. É a revista do Grafite Queens. Que é a primeira revista de grafite feminino do mundo. Uau, que legal, hein? Em formato digital. Boa demais. Então a gente está com essa primeira revista. É a primeira revista de grafite. Só de mulheres do mundo. Eu pesquisei antes para saber se tinha outra revista. Tem só os livros. Tem livro. Mas é uma revista voltada só por mulher. Feita só por mulher diagramada. As jornalistas. Tudo é só de mulheres. As matérias. E a gente fez. A gente pensou em fazer a revista. E a Grafiteira Rissa. Que é uma grafiteira de São Paulo. Em fazer. Em criar uma revista. A gente criou. Hoje em dia ela não está mais na revista. Mas ela que foi e diagramou essa primeira edição. E a gente conseguiu fazer. Ela não é independente. Ela é por uma editora. Uma editora do Ceará. Então ela está ali. Eu tenho lá os códigos. Tudo de um dela. Está na Academia Brasileira de Letras. Está lá. Tudo de um bonitinho. E a gente conseguiu fazer ela física no final do ano. E a gente está trabalhando já na segunda edição. Para que também ela seja física. Então quem quiser comprar. Eu estou com poucas unidades já comigo. Separa uma para mim. É isso que eu ia te falar. Pronto. Chame, a gente já chegou em uma hora aqui de conversa. A gente chegou no nosso limite. Gostaria de falar muito mais tempo com você. Com certeza é o primeiro papo de muitos que eu vou ter com você. Eu tenho que te falar. Aliás, eu li. Essa semana. Para além da live. Me surgiu uma ideia de fazer um projeto com você. Que daqui a pouco eu te mando no WhatsApp. E a gente continua por ali. Mas acho que é uma coisa que você vai gostar muito. Mas para encerrar. Para a gente não encerrar do nada. Parabéns de novo pela revista. Mas a gente tem perguntado para todo mundo aqui. Que a gente vem falando. Como que a arte afeta a vida das pessoas. Eu acho que assim. O artista é afetado diariamente pela arte. Porque ele está produzindo e está consumindo arte. Mas tem várias pessoas que não são artistas. E são afetadas pela arte. Que passam por um grafite. E se emocionam. Que pedem a pessoa em casamento. Na frente de um grafite. Que se veem representada naquele grafite. Eu queria que você contasse alguma história. De alguém que foi tocado por um trabalho seu. E como que isso te afetou também. Então. Tu falou do Raiz. No começo. E eu tive uma experiência. Eu estava pintando. Em Manaus. Teve agora no mês de abril. Teve o FAO. Que é o festival de muralismo. E eu pintei nesse FAO. Que foi o que eu fiz. As três mulheres indígenas se abraçando. Que é sobre ancestralidade. E passou uma senhora. Aí ela parou. Me chamou. Aí eu fui lá com ela. Ela falou assim. Obrigado por me retratar. Porque eu sou do povo ticuna. Demais. E eu olhando o seu grafite. Eu estou me vendo. Eu. E as minhas parentes. As minhas mulheres da minha família. Obrigada por me retratar. Isso me tocou. Porque é isso que eu quero passar. Sabe? Eu quero que o povo amazonense. O povo ribeirinho. E os povos originários. Se sintam. Se vejam. Dentro das artes. Que eles se vejam nesses espaços. Que eles estão sendo lembrados. Estão sendo retratados. Que eles vão ficar na história. Que a passagem deles na terra. Vão ficar na história. E uma outra situação. É que eu fiz a minha avó. E eu sei que isso foi muito importante. Para minha mãe. Para minha irmã. Para minha família. Retratar a minha avó. Isso é muito importante para mim. Então eu acho que o grafite. Ele toca no mais íntimo. E toca de várias formas. De várias maneiras. Eu fiz uma exposição também em Manaus. Na galeria do Lá. Que é uma galeria que fica na frente do Teatro Amazonas. E eu levei a minha filha lá. Minha nozinha. Ela tem sete anos. E ela entrou naquele espaço. Eu vi tanto como a arte muda. E como a arte nos acalma. E como a arte salva. Ela entrou. E ela é bem estressada. Ela tem ansiedade. Ela entrou. E ela ficou andando. Andando ali. Ela encostou no meu grafite. E aí ela veio. Ela falou. Ai. Eu falei. O que foi? Ela. Como esse lugar me acalma? Como essas artes estão me acalmando? Então a arte ela traz isso. Acho que a arte salva. E principalmente. Acho que o grafite principalmente. O grafite ele é muito. Um amigo meu falou uma vez. Que o grafite é um divisor de água. Ele é. Todo espaço que o grafite chega. Ele muda. Ele muda a cor. E às vezes. Só a cor do espaço de uma comunidade. Ele muda. A presença dos grafiteiros. Das grafiteiras em comunidade. Ele muda. Porque sempre tem uma criança. Que é nossa referência. Então eu acho que a arte. Ela salva vidas. Ela muda. Ela dialoga com a sociedade. Principalmente as artes políticas. As artes que falam. As artes das mulheres. Elas falam muito. De vários aspectos. Então eu acho que a arte. Ela salva. E a arte ela toca no nosso íntimo. De várias maneiras. Pode ser de uma maneira. A sua de uma maneira. E para mim. Especialmente. Mostrar para o mundo. Sobre o povo nortista. Que Manaus. É muito mais além do que. Boi. Do que só índio. Que é uma cidade rica de cultura. A gente tem o teatro mais lindo do mundo. A gente tem uma cidade que só tem artista. Que é Parintins. A gente tem a cultura de. Ainda tem muitos povos. De luta lá. Os povos originários. Os povos indígenas. A gente tem muita mulher. De luta em Manaus. Então. É isso que a arte faz. A arte do raiz quando fala. A minha arte quando fala. A arte da magrela. A arte do coelho também. Porque nós somos arte. Nós somos política. Então. A nossa presença. Faz isso. E a arte ela salva. Xami. Muitíssimo obrigado. Estou sem palavras aqui. Obrigada por ter. Belíssimo papo. Espero que você tenha gostado também. Para mim foi ótimo. Adorei. Foi demais. E a arte salva mesmo. A arte transforma. Acho que o seu trabalho vem transformando a vida de todo mundo que tem acesso a ele. Espero que mais pessoas tenham acesso a ele. Uma pessoa perguntou agora de pouco aqui. Em que canal vai passar essa entrevista. Que não passa em canal nenhum na verdade. Não passa na TV aberta. Mas ele fica aqui no Instagram. Fica também no YouTube. No Facebook. A Xami também vai divulgar nas redes dela aí. Agradecer a Bárbara Goy que participou aqui também. A Joy também que participou. Somos fãs também. Queremos vocês aqui em algum momento. Já fica o convite registrado aqui. A Xami. Obrigado mesmo demais. O seu papo. Incrível. Acho que precisamos de mais trabalhos como o seu. Ou com essa arte vista. Como falaram aqui. Acho que o seu trabalho é muito isso mesmo. Você é uma arte vista. Eu acho que o mundo. O Brasil principalmente. Precisa disso. O seu trabalho tem uma força incrível. E é isso. É transformador. E obrigado. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada pelo convite. Quero agradecer a minha irmã que está aqui até o final. A Goy também. Que é uma amiga minha. A minha família. Agradecer pelo convite. Agradecer pelo espaço. Podemos se ver logo. Pessoalmente. Vou guardar aqui a tua revista. Guarda. Por favor. E vamos falando lá no WhatsApp. Que eu sou super curiosa. E boa noite a todo mundo. Por favor. Usem máscara ainda. Por favor. Fiquem em casa. E tomem vacina. Lá em Manaus já chegou nas casas dos 20. Uau. Fiquei mó feliz que não morreu ninguém ontem no Amazonas. Sério. Já tem um dia já. Já tem um dia que não morre ninguém. Já está tentando uma... E que eu espero que continue assim. Por favor. Assim saia. E por favor, 2022, todo mundo para as urnas. Tchau. Por favor. Não vote nele. Ele não. Por favor. É. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.